É bom te ver! A Patrulha Canina tá com tudo! É uma chave vermelha! Ela abre o baú do tesouro vermelho! Você encontrou! Vamos ver o que tem dentro! Arroi! Um tesouro delicioso! É uma chave azul! Ela abre o baú do tesouro azul! Perfeito, filhote! Filhotes piratas à frente! Continue, filhote! Só mais alguns petiscos! O Capitão Rodovalho viu um fantasma no navio pirata! Vamos investigar esse mistério! O fantasma! Tá no barril! Ah! É a galinheta! Ela tava roncando no barril! Bom trabalho, filhote! O Capitão Rodovalho tá aliviado que não tem nenhum fantasma no navio! É uma caixa de presente! Filipe! Periacão! Filipe, pé! Filipe! Filipe! Mole as plantas com o Marshall e veja elas crescerem Bom trabalho, filhote! Música